Nasrém Nasrém está localizada na Rússia e é a cidade mais populosa da República da Ingolchetia, um dos menores distritos federais russos no Cáucaso Norte. Fundada no século XVIII, ela adquiriu o status de cidade em 1967. Em 1991, depois que as repúblicas da Chechênia e da Ingolchetia se separaram, Nasrém tornou-se capital da Ingolchetia, experimentando um grande aumento populacional. Em 2000, a capital foi transferida para a pequena cidade de Madras, construída especificamente com esse objetivo. Após tornar-se uma fortaleza militar em 1817, Nasrém assistiu a chegada de um grande número de Ingolchetios, um grupo étnico do Cáucaso Norte. Eles falam em Rússia e têm diretrizes rígidas para os gêneros. As famílias seguem a linhagem masculina. Os casamentos são arranjados e o povo costuma ser fechado aos de fora do grupo. É um povo apaixonado por suas tradições culturais e eventos relacionados à sua cultura, possuindo uma história rica nas artes, música, dança, escultura e madeira e contação de histórias, como narrativas épicas, pontos folclóricos e até mesmo provérbios. A etnia tem cerca de 500 mil pessoas no total e compõe 94% da população da República da Ingolchetia. Pequenos grupos desse povo também podem ser encontrados na República Russa da Chechênia. 1.100 pessoas. No Cazaquistão, 18 mil pessoas. E no Uzbequistão, 800 pessoas. É um povo ainda não alcançado e majoritariamente muçulmano e sunita, inclusive da vertente sufista. Embora haja relatos da existência de algumas poucas dezenas de ingolchetes, seguidores de Jesus espalhado pelo território da Rússia, não temos informações de que já exista uma comunidade de fé onde possam congregar. Já no Cazaquistão e no Uzbequistão, desconhece-se a existência de seguidores de Jesus dessa etnia. Senhor Deus, que a cidade de Nazrém venha a prostrar-se diante de Ti em adoração. Que ela glorifique o Teu nome, pois Tu és grande e opera maravilhas. Só Tu és Deus. Oremos. A cidade de Nazrém fica na região historicamente confirtuosa do Cáucaso Norte e a Ingolchétia continua sendo uma das áreas mais pobres e conturbadas da Rússia. Ore para que o Príncipe da Paz visite poderosamente o Cáucaso Norte, trazendo a paz que o mundo não pode dar. Nazrém é a maior cidade de um dos menores distritos da Rússia, este país de dimensões continentais. Oremos para que a luz de Jesus brilhe em Nazrém e alcance as cidades vizinhas, seu distrito e todo o grande território russo. Louvemos a Deus pelos Ingolchétios, seguidores de Jesus. Clamemos para que eles perseverem, que eles se multipliquem e que logo haja um movimento de plantação de igrejas entre esse povo. Que pelo menos 10% dos habitantes de Nazrém conheçam Jesus e por eles sejam salvos. Até 2030. Legenda por Sônia Ruberti